Sou o Rider da Patrulha Canina! Yes! Eu adoro meus cachorros, mas eles estão perdidos aqui no mundo do GTA e agora eu tenho que pegar o meu quadriciclo pra ir atrás de todos eles. Essa aventura vai ser muito divertida, meus amiguinhos. Então, todo mundo que gosta da Patrulha, vai deixando seu joinha e se inscrevendo no canal Brick Games. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos controlar o Rider e vamos jogar GTA V indo atrás da Sky e do Rubble da Patrulha Canina. Vai ser muito legal, então deixe seu joinha e acompanhe o vídeo até o final. Yes! Agora deixa eu pegar uma bazuca e explodir carros inocentes. Toma! Uhul! Yeah! YouTube Kids Nunca! Agora aqui... Uou! Uou! Nossa, mais um explodido. Falta só mais um pra gente fixar. Uou! Mais um! Tadinha! A moça pegando fogo dentro do carro foi o auge. Legal! Agora vamos pegar a metralhadora pra pegar esse carro aqui pra mim. Opa! Tá aí. Calma aí. Dá licença. Prontinho. Consegui um carro. Uou! E esse carro é muito incrível. Eu achei muito legal. Tá. Agora eu preciso virar atrás do... Ah, 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 ah. Quem é esse aqui? Sonic? Rider! Estou à sua disposição, chefe. E aí, Sonic? Você é muito legal. Eu sou muito de seu fã. Eu assisti seu filme quantas vezes. Sério? Você parece um bobodóide. Hein? É... Você é mais alto que eu e eu não gostei disso. É... Mas isso acontece, né, galerinha? Ah, eu sou um pouquinho mais alto, sim. Mas não tem nenhum problema, Sonic. Só porque... Você pega mais mulheres que eu só porque é mais alto. Ah, com certeza. Isso é uma grande vantagem do lado de um nanico como você, Sonic. Olha pra você... Ah, eu não tenho nada. E você ainda fica andando com aquele Homem-Aranha. Deve passar uma vergonha. Ah, você está tirando sal de mim, ainda mais do meu mundo, que é o do GTA. Não, mas, Sonic, eu tenho uma explicação pra isso. Você é assim porque você é um ouriço e eu sou um humano. Hum, tá certo. Isso até que vai. Você é um animal menos presídio. Pode acontecer algo de errado com você nessa sua aventura ainda hoje, hein? Ih, tá jogando uma cumba. Tá jogando praga pra cima de mim, guys? Ai, ele cuspiu na minha cara. Deixa eu limpar. Ai, que nojo. Ai, nossa. Putz, grila. Que droga, mano. Tá, vou pegar esse carro e agora eu vou pra cidade. Tomara que esse Sonic nunca mais me veja porque ele tá meio... Sei lá, bêbado e maluco. É, eu também achei um pouco estranho o Sonic tratar o Ryder dessa forma. Será que ele tá revoltado com a vida? Eu não sou o Sonic, eu sou o Sonic.exe. O Sonic do Steve. E eu vou comer o bolo daquele Ryder só porque ele veio nesse mundo do GTA. E esse mundo não é dele. Irei voando agora para o infinito e além. Enquanto isso... Yes! Estou chegando aqui nesse monumento grandão. Ai, ai, cheguei aqui nesse monumento que parece um obelisco. Ainda estou um pouco estranhando. Por que que aquele fracassado do Sonic me tratou mal? Ai, ai, ele jogou uma... Rubble! Rubble! O que aconteceu com você, Rubble? Você tá todo sangrando. Parece que você virou um Rubble.exe. Olha, ele tá mudo também. Rubble, fale alguma coisa, Rubble. Nossa, o Rubble me virou um mudo. Isso é bem bizarro. Tá, Rubble, olha só. Eu preciso da sua ajuda porque eu tava procurando você, o Chase, a Sky e os outros... O Trek e os outros cachorros. Mas no meio do caminho eu encontrei o Sonic. E ele acabou me... Ah, jogando uma praga dizendo que algo de errado iria acontecer comigo. O quê? Você quer ração? Mas não quer vegetariana? Quer de carne? O que é isso? Ele tá tendo um ataque hipnético. Tá, bom. Rubble, olha só. Eu vou ter que ir atrás do meu quadriciclo. Porque o meu quadriciclo é da onde eu extraio todo o meu poder e a minha armadura deve estar lá. Então, eu podendo pegar a minha armadura, eu posso derrotar essa parada que você tá falando, que é a maldição do Sonic, que você disse, né? Ah, entendi, Rubble. Então quer dizer que o Sonic tá amaldiçoado pelo Robotnik. Ai, caramba, legal. Então vamos pegar a minha armadura e vamos atrás dele. Ah, beleza, chegando aqui. Olha, Rubble, estamos chegando aqui. Olha, olha, olha. Olha, meu quadriciclo tá aqui. Legal. Beleza, agora eu vou poder pegar toda a minha armadura. Uou, agora sim eu tô com o traje de boladão. Hã? Rubble, você sabe dirigir o carro do Ryder? Tá, agora... Rubble, vai embora agora que eu tenho que ir atrás do Sonic pra tirar essa maldição de você. E de todos os outros cachorros. Você tá parecendo um p*** que ficou pequeno. Ai, caramba, o Rubble tava falando esse tempo todo. E ele ainda falou besteira. Ai, ai, beleza. Ah, tá. Agora eu vou esperar aqui porque eu acho que o Sonic vai aparecer aqui. E eu quero dar uma sarrada no ar nele. Hã, ha. Ai, ai, que beleza. Tá, que onde é que será que eu encontro o Sonic aqui? Sonic, cadê você, meu querido? Hã, hã? Ele tá ali. Beleza. Vou mandar a sarradinha. 3, 2, 1 e... Pimbada nele. Toma aqui, Sonic. Ah, adquiri meus superpoderes. E agora você vai... Eu vou acabar com você, Ryder. Porque eu planejei uma maldição dos deuses. Nunca! Só por cima do meu cadáver. Toma, Sonic.exe. Eu vou te acabar com você e com a sua... Eu vou colocar agora uma bomba tranquilizante. Você vai dormir por 2 segundos. 1, 2... Levantei! Yes! A minha dura muito mais. Ela dura 3 horas. Toma! Pronto. Ai, não! Tomara que você não vá embora com o seu quadricírculo. Toma! Toma, Sonic! De uma vez por todas, eu te derrotei, seu vagabundo. E agora eu vou te liberar e você vai virar o Sonic do bem. Ah, ai! Ryder! Yes! Eu curei você. Ah, e você é uma cura. Hã? O que você tá fazendo com o meu quadricírculo? Eu coloquei um boost nele. E agora ele vai correr muito mais rápido. Tchau, Ryder! Tchau! Ai, beleza. Ele botou um boost. Vamos ver se ele vai correr rápido mesmo. Ativar a turba em 3, 2, 1, vai! Ah! Droga! Sonic, seu traidor! Ai, eu fui trollado, guys! Você é doido, doido! Ai, agora eu vou atrás dele! Ai, galera. Tadinho do nosso amigo Ryder. Ele só se ferrou na nossa aventura de hoje, mas foi muito divertido e eu espero mesmo que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixe seu like, se inscreve no canal Brick Games porque tem 3 vídeos super divertidos todos os dias pra vocês darem muita risada com a gente aqui assistindo essa palhaçada que a gente faz. Tamo junto, até a próxima e tchau! E, sei lá, se vocês gostam de cachorro, se dá pra tudo a canina, eu quero que todo mundo comente emoji de cachorrinho aí embaixo nos comentários, beleza? E é nóis! Um abraço! Toma aqui, Sonic! Eu vou me vingar de você, Sonic! Eu vou me vingar de você, vagabundo! Lazareto! Lazareto! Não, não, não! Não me enterra na areia! Não me enterra na areia! Tô ficando atoladinho. Ai! Olha, ele tá mudo também! Rubble, fale alguma coisa, Rubble! Nossa, o Rubble me virou um mudo! E aí, eu vou me vingar de você!